Beleza, pessoal, agora eu já tô mais calmo, né, que o Jessica vai lançar dia 31 o novo mapa, e aqui tem algumas notícias sobre o novo mapa, o que vai vir nele, e tem mais outras notícias também, aqui diz que vai vir 31 de março o lançamento do novo mapa, e aqui tem algumas coisas, eu lá acompanhei de tripulação, sabemos que as pessoas foram animadas esperando para ver o novo mapa, obrigado àqueles que sido tão sup, não sei o que, compreensão, e realmente nos juros do meio ajudou bastante, não sei o que, lá 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 lá. Tá, aqui pra baixo, eles dizem aqui, ó, vou ler a parte mais importante, alguns novos chapéus grátis, como agradecimento por ser tão paciente conosco, talvez, talvez vão lançar chapéus grátis, cara, chapéus grátis, pessoal, tem notícia muito ruim para dar para vocês, que eu não vou conseguir fazer live no dia 31, por causa que, é, ou a empresa aí de um jogo que eu não posso falar o nome, deu, é, três autorais, né, por causa de um jogo que eu fazia, ainda tô fazendo mais, e agora eu não consigo fazer live, cara, tô com ódio dessa empresa, cara, tô com ódio, com ódio que eu não vou conseguir fazer live nesse dia, mas vou deixar o meu canal secundário aí na descrição e nos comentários, se inscreve lá, pelo amor de Deus, aí, que lá eu vou tá fazendo live no dia 31 com o novo mapa, então se inscreve no canal secundário, pelo amor de Deus, aí, se inscreve lá, que eu vou tá fazendo live lá, é, dia 31, esperando o novo mapa, então vai lá no canal secundário e se inscreve agora, velho, agora, tem que ser agora, hoje, se inscreve lá hoje, agora, velho, que eu não vou conseguir fazer live no dia 31 aqui, então, clica no link, vai tá fixado, e se inscreve lá agora, galerinha, que o novo mapa já tá confirmado, então já clica no link, que eu vou deixar fixado aí, e se inscreve agora, porque eu não vou conseguir fazer live nesse canal aqui, porque eu também, às vezes, eu troco a empresa de um jogo que eu já falei, né, que eu tô com ódio, que nem quero saber o nome, e, cara, se inscreve no canal secundário agora, que lá eu vou abrir a live no dia 31, então, pelo amor de Deus, cara, não perca, se inscreve lá agora, e, o que não é, se inscreve lá agora, aqui vai vir já o mapa, já tá confirmado, e vai vir algumas, algumas, é, chapéus grátis, talvez ele se falou, e, é, essa atualização é gratuita, terá todas as novas tarefas e capacidade de escolher a sala em que você começa, escada, um sistema de conta básico para moderação e mais, olha, vai vir sistema de conta, que top, cara, e é isso aí, pessoal, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, tem mais algumas coisas aqui pra baixo, né, tem mais algumas coisas aqui pra baixo, é, além disso, criar um mapa, é, de atualizações, não é tão simples, quanto é criar, aspecto no jogo de PC, essas coisas que estão falando também, né, se você quer ver mais, eu vou deixar o link aí na, é, na descrição, e aqui, manutenção, o jogo multijogador tem muito o que fazer, especialmente aqueles com tantos jogadores quanto entre nós, o tempo é tirado de outras tarefas porque precisamos apagar um incêndio em outro lugar, por exemplo, quando os servidores caem, recebem relatório de hackers, etc, como isso significa que muitas vezes afeta milhões de jogadores, esses, esses são itens de alta prioridade de que precisamos para mudar imediatamente para a ficção, quanto mais, quanto mais gente jogar, mais coisa pode dar errado, então, vai dar coisa ruim no jogo, o que vai acontecer? Como eu tinha falado no meu vídeo, eu não falei que vai cair o servidor, falei que vai cair tudo, vai cair, como eu tinha falado, é, eu tinha falado pra vocês no meu vídeo lá, quem viu, viu, quem não viu, vê lá, que eu falei que o servidor ia cair, então, vai cair o servidor, vai afetar muita gente, não conseguir jogar no novo mapa, é, contratando, por que não contratamos um monte de gente? Bem, por um lado, que queremos manter nossa dinâmica de estúdio próximo, quanto maior o grupo, mais problemas, você terá congestão, é, conflito, eles não vão contratar mais gente aí, porque ia dar problema, né, então é isso, pessoal, como eu falei, vai dar problema no jogo, vai dar problema, é, vai encher muito o servidor, então, não é por conta de hack, é por causa de muita gente, beleza? Por causa de vai ter muita gente, então é isso, cara, se inscreve agora, agora, no canal secundário, agora, vou deixar o link na descrição e nos comentários, vai lá, se inscreve agora, beleza? É isso aí, porque eu não vou estar sem fazer like aqui, por causa dos dias doutorais que eu tomei, eu tenho que ficar 90 dias sem fazer like, então, vai lá agora, se inscreve lá, beleza? E o Galo já cantou, então é isso, falou e fui!